É para falar sobre proposta de educação. Então, vou me permitir aqui pegar uma folha, estou dentro da minha divisão. A primeira coisa que nós temos que fazer é recuperar a recuperação da infraestrutura das nossas escolas municipais. De 87 escolas desse município, 40 se encontram em estado precário, precisam de climatização, reforma de cozinha, dispensas, limpeza, pintura e capim. Essas 40 escolas estão em situação precária para poder receber nossos alunos. Um outro assunto importante é o aumento do orçamento para a educação. Hoje nós estamos trabalhando com 25%. É o mínimo da lei de responsabilidade fiscal. Então, nós precisamos passar para 35% para que a gente possa ter na lei do orçamento anual condição de cumprir um plano de cargos de salários adequado, salários, enquadramentos e benefícios tendidos. Diálogo permanente com o CEP e o Conselho Municipal de Educação. Isonomia e equiparação salarial no piso entre o concursado e o contratado, o que é uma vergonha que já vem se agastando nesse município por muitos anos. Programa de formação continuada, discutido com a categoria, para que os professores possam se capacitar e, por isso, gerar uma educação de melhor qualidade para os nossos alunos. Retorno do investimento e novas matrículas para o ensino médio do município, já que o Estado tem a obrigação, mas o município pode contribuir, mantendo o ensino médio nessa cidade. Nós temos aqui quatro escolas municipais do ensino médio, que é o Elza Bernardo, o Rui Barbosa, e temos também a escola, perdão, Nilo Batista e Maricato. Lembrando que o Nilo Batista é a única escola agrícola dessa região, da região dos lagos, onde precisa incentivar o ensino médio no nosso município para poder ter uma juventude, uma qualidade de ensino melhor. Temos que criar creches e reformar as existentes, pois a fila nas creches, a espera é verdadeiramente absurda. As nossas creches só assitam crianças com dois anos de idade. Nós temos que rever isso. Temos que receber crianças com menos idade, todas as minhas precisam trabalhar, botar o sustento dela dentro de casa. Nós precisamos incentivar a ampliação na educação inclusiva, ampliando o atendimento especializado aos alunos com problemas cognitivos, aumentando o número de auxiliares de classe, educação integrada, um esporte e cultura, merenda de qualidade, contraturno com atividade esportiva e cultural, para que essas crianças tenham vontade de estar na sala de aula e, com isso, evitar o êxito escolar, melhorar também a merenda escolar dessas crianças. Outra coisa que nós precisamos urgentemente é democratizar o ensino universitário. Podemos fazer parceria com as universidades, com a UF, com a UF, com a UFRJ, trazemos campos para as pessoas menos favorecidas e ter condição de ingressar na universidade. Eu, para poder estudar, tive que sair de Cabo Frio com um sacrifício imenso, que foi do meu pai e da minha mãe. E gostaria muito de realizar o sonho desses pais, porque eu tenho certeza que não existe riqueza maior para o pai do que ter o seu filho formado. Nenhum pai quer que o filho tenha uma vida sacrificada como ele fez. Então, essas são as metas básicas para que a gente possa ter uma educação de qualidade. Gostaria de aproveitar o tempo para me dirigir ao candidato Leandro, né? Leandro, infelizmente, eu acho que eu não fui claro. Não gosto de esclarecer. Estou dizendo, eu quis dizer o seguinte, não é hora de a gente estar me degradando, é hora de darmos as mãos em outra coisa. Eu não tenho dúvida que todos os partidos têm nos seus quadros pessoas competentes que podem contribuir para o desenvolvimento dessa cidade. Se eu não for claro, me perdoe, mas a minha intenção não foi fazer nenhum acordo político, tanto é que eu estou vindo candidato com 27 segundos de propaganda eleitoral. Na eleição passada, 2016, eu também não tinha partido nenhum coligado, não quis lotear essa cidade, não vou lotear essa cidade com ninguém, entendeu? Quero sim um quadro de pessoas competentes para melhorar essa cidade, independente de bandeira partidária, qualquer uma que seja. Obrigado. Tchau, tchau.